E aí pessoal, WorldUp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, vamos para os multiplayer aqui, tio Do que? De Bullet First Vamos aqui no Gun Game Faz tempo que eu não jogo um Gun Game Xarax Se você curtir já deixa o like, se não é inscrito, se inscreva Ipa, ipa Ixi, vamos começar com essa daqui, hein Vamos ver o que rola Vamos ver o que vai rolar Ih, peguei Delícia, peguei também Ixi Oxe, não veio esse cara atrás não Ah, beleza, bora Acho que começou agora essa parte Ixi Ixi Calma, respira Respira que você não está no tablet Lembre-se disso, às vezes eu esqueço desse Desse detalhe, mano Você acredita? Ah, nossa, que metade Tá, olha, essa arma aqui você não precisa mirar, mano Lá é de ceboçal Ó Sniper Eita De onde brotou esse cara, Jesus? Começou agora essa partida Que bom, hein Ui, delícia Ah, fé Calma, até eu pegar as manhas, maninho Nossa, mano, eu estava de frente Eu não precisava nem mirar Não precisava nem mirar, é sério, negas Eita, não vai dar certo Calma, calma Calma, calma Nossa, esse sniper eu não me dou bem com ela Tá, vamos tentar recuperar O tempo perdido Ah, fé Vamos recuperar Vamos recuperar esse tempo Uh, calma Calma, calma que a gente está Quase no top Esse Aê Esse barulho parece o Liu Kang, mano Eita, arma feroz Nossa, quase Quase, quase, quase Mas eu acho que eu passei, hein Acho que eu passei de arma Olha para um lado Olha para o outro Nossa Mandou bem HS Beleza Boa 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 Uh Yo Esse barulho do cara morrendo Tipo, o cara está morrendo Ele faz barulho quando morre, mano Mas se você já está morto Basicamente você não tem barulho a fazer, né Nossa, que balinha Que balinha, baby Dá aquela estreifada Isso Moleque Nossa Baixar um pouco aqui Eita, meu Deus Notificação Esqueci de desligar as notificações Calma aí É Boa Boa Agora sim Celular é fogo Tem o WhatsApp Tem tudo Eu esqueci de desligar as notificações Que bonitinho Essa briga Boa Eu acho que eu passei de arma Matei na pistola Matei na pistola Não era para ser mais essa Ah, vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Eu acho que eu passei 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 Boa 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 Agora vamos Nossa É Ah, Fê Não foi Caraca Que da hora Explodir, negas Explodir, negas Ah, me matou Melhor do que da facada Caraca Mano Vamos tentar pegar Vamos tentar pegar Não pegou, mano Que difícil Nossa, ele fica cansadão assim Boa Boa, boa Passei Nossa Baixar mais um pouco Isso daqui Tá muito alto O ruim, mano É que no iPhone Eu fico colocando a mão Em cima dos alto-falantes Entendeu? Naturalmente Eu tenho que segurar O celular, né? Ah, ele passou Na minha frente Viado Aê Eita Me pegou lá do fim Agora eu vou aumentar Que eu me empolguei Ah, não, mano Puta merda Bom, galera Mas é isso Fiquei em terceiro, mano Ah, não, mano Era pra ficar em primeiro Olha, 32, 36 Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, mano Deixa o like Pra fortalecer Se quiserem ver Se quiserem ver Mais vídeos de Bullet Force Comentem aí E se inscrevam No meu canal Se você não é inscrito Beleza? Mas é isso, galera Tamo junto Valeu Falou Fui Beleza Beleza Beleza